Música São aos milhares aqueles que em dia de São Sebastião vão em Romaria até Durnelas Boticas. A população do lugar de Vila Grande prepara o almoço para os seus visitantes em homenagem ao santo que em tempos protegeu a aldeia da guerra. Serve-se o pão, o arroz e a carne de porco ao longo de uma mesa com quase um quilómetro. Isto é uma tradição secular que tem origem nas invasões francesas, nas invasões napoleónicas e o povo aqui, como eles passavam pelas aldeias, pilhavam, roubavam, violavam as mulheres e prometeram ao São Sebastião que caso eles não descessem aqui à aldeia que fariam todos os anos em honra de São Sebastião que é o protetor da peste, da fome e da guerra uma festa em sua homenagem e segundo, consta na história, reza a lenda que houve um nível muito grande e eles tiveram que se desviar da sua trajetória que seria a passagem por aqui. Desde lá para cá tem-se feito sempre a festa em honra de São Sebastião onde damos aqui de comer a toda a gente que se desloca aqui sejam 3, 4, 5 mil pessoas toda a gente que se desloca aqui haverá sempre qualquer coisa para comer. Muito trabalho e a sério, com muito tempo e antes e antes de 8 dias a preparação da farinha começar a cozer partir a carne são 8 dias de trabalho a cozer dia e noite E neste dia também há muito trabalho porque vocês só almoçam muito tarde e neste dia até nos fala Este também foi um dos fatores que levou a que isto fosse classificado como património mundial este Conselho a forma de vivência desta gente as tradições e o tal comunitarismo que aqui é o bem exemplo disso é mais um ano é mais um ano de sucesso e isto não isto é do povo isto é da população não há nenhuma entidade por trás disto eu só tenho orgulho de ter este povo e de estar a presidir esta gente Na casa onde a comida é confeccionada as portas abrem-se para que todos vejam a preparação do que vai para a mesa uma tradição peculiar que já ultrapassou fronteiras e que atrai todos os anos milhares de curiosos que vão deliciados com a refeição servida Muito original o São Sebastião faz muitos milagres dá muito arroz e carne e pão e sopa a toda a gente mas estou a gostar, acredito E já provou o que vem para a mesa? Já provei um bocadinho de tudo já provei o arroz a carne estavam espetaculares a sopa não provei porque disseram-me aqui que a sopa a tradição que é para o pequeno almoço Sou um grande apreciador da gastronomia portuguesa e então eu sou disto que já há vários anos tenho visto na televisão que isto este decorrer então resolvemos este ano visitar pessoalmente e isto está muito bom mesmo muito bom Então valeu a pena vir de Barcelos até Coturnelas? Sem dúvida que valeu muito a pena e no próximo ano estarei cá com a minha família para que todos vejam o que isto é Também conhecida como a Mesinha de São Sebastião ou Festa das Papas a festa em honra de São Sebastião voltou a cumprir-se e continuará a cumprir-se pela vontade da população de Vila Grande Mas a vocês não querem por nada perder esta tradição? Não, nem que sejamos poucos e bons mas não se pode perder a gente vai ficar testemunha emебoração e aí vem